No dia 26 de setembro, o Sindicato dos Corretores de Seguros de Sergipe comemorou 30 anos de existência com parceiros e amigos. O evento aconteceu em Aracaju e reuniu mais de 150 convidados para celebrar e homenagear pessoas que fazem parte da história da entidade. Nós temos que comemorar essas vitórias desses últimos 30 anos, mas sem esquecer o futuro, porque o futuro é o que nos espera que nós temos que trabalhar hoje no presente. Então, para nós, é uma grande satisfação receber todos os corretores de seguros, todos os parceiros seguradores, para comemorarmos em grande estilo esses 30 anos do Sincor Sergipe. Com o auditório cheio, o evento contou com a presença de nomes importantes do mercado, como Lucas Vergílio, deputado federal e presidente do Sincor Goiás, que recebeu a comenda Honra ao Mérito a Peripê pela sua contribuição à indústria de seguros. Eu vim aqui hoje, além de receber essa comenda, eu vim aqui trazer esse mercado. Pedir para todos vocês, corretores e corretoras de seguros, que fortaleçam essa entidade. É o Sincor. São os sindicatos em cada estado que fazem com que a nossa federação tenha representatividade e tenha força política. A noite foi de celebração e alegria. O Sincor Sergipe completa três décadas de união e muito trabalho em prol da categoria e pelo fortalecimento do corretor de seguros. Então hoje é um dia de festa. Hoje a gente comemora não só o aniversário, mas o resultado de um trabalho maduro que vem sendo feito por vários outros presidentes, fazendo com que o mercado cresça, aumente. A cada ano a gente está formando novas turmas. O Sincor Sergipe é uma grande parceira do sindicato. Faz com que a gente cresça de forma sólida. Nós, como corretores de seguros, estamos muito orgulhosos desta celebração, essa homenagem aqui para os corretores. Muito gratificante. É muito gratificante ser um corretor de seguros nesse estado, onde a gente sai de casa para vender um papel que protege o patrimônio da sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.